Vítima e Zerê, repertório novo, hein? É tudo ao vivo, papai! Deixa essas piranhas de bala, até ela ficar alombrada Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara Pesado, hein? Bota no baile da gaiola morena E o bailão vai começar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga E não quer mais pra cantar no baile da gaiola, gaiola, gaiola Gaiola, 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 gaiola O meu parceiro, hits e divulgações Gidei Felicção A carreira da equipe Jaca Tampa Pareguinha Aldeia Jato Tamo junto, hein? Alô MCeros Tamo junto, parceiro Puxa essas piranha de bala Até ela ficar alombrada Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara Pesado, hein? Bota no baile da gaiola morena E o bailão vai começar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Vai, ai, 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 ai Tá bem?